Ter os dentes perfeitos é extremamente importante, você sabe disso. Pro teu dia a dia, pra tua saúde, na hora que você vai procurar um emprego. Então olha, presta atenção, porque Sorridente está aqui te esperando, com toda a estrutura, todo tipo de tratamento, pra você entrar em 2010 já feliz da vida e com um sorriso branquinho, por exemplo, né? Isso mesmo, nós fazemos todo tipo de tratamento odontológico no único endereço. Tem clareamento a laser, clareamento caseiro e também são 110 endereços espalhados pelo país. Só na Grande São Paulo são 85 unidades, 85 clínicas odontológicas na Grande São Paulo. A mãe que está com os filhos precisando de aparelho ortodôntico. Colocamos todo tipo de aparelho ortodôntico, colocamos aparelho ortodôntico metálico, de porcelana. Da cor dos dentes também, né? Da cor dos dentes, todo tipo de tratamento. E ainda temos, pra aqueles que sonham, o famoso implante. Em todas as unidades nós temos o tratamento de implante. Do bebê até a terceira idade? Temos especialistas em todas as áreas. Como você disse, do bebê até a terceira idade. Então corra, pegue o endereço mais perto no site que é... www.sorridentes.com.br Ou ligue pra nossa central de atendimento. 0 operadora 11 2076 5200. Sorridentes. Tchau. Tchau.